SP TV, primeira edição. Oferecimento, Uninove. Matricule-se esta semana e ganhe duas mensalidades grátis. Inscreva-se já. Olá, uma boa tarde pra você. Agora, meio-dia e dois, é a última sexta-feira de novembro, uma sexta-feira de homenagens e muita emoção aqui em São Paulo. A gente acompanha, né, depois de quase 24 horas de vigília, de velório, no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado, no Ibirapuera. Famílias, amigos, fãs se despediram do apresentador Gugu Liberato. Pouquinho antes das dez da manhã, então, todo o espaço da Assembleia foi fechado pra uma celebração íntima e aí o cortejo saiu, né, o corpo de bombeiros levando o caixão até o cemitério na região do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Nossos repórteres acompanharam tudo desde as primeiras horas da manhã, todo o trajeto, taxistas que fizeram carreata em homenagem ao Gugu, gente do povo, gente simples, celebrando, dando adeus, agradecendo ao Gugu Liberato, muita buzina, enfim, motoqueiros. São Paulo, de certa forma, nesse trecho todo aí, acabou olhando pra ver a passagem do cortejo com o Gugu Liberato. Nossos repórteres trazem, a partir de agora, cobertura completa da despedida desse profissional que fez parte da história da televisão brasileira e que já deixa muita saudade pra todo mundo. Vamos, então, direto até o cemitério na região do Morumbi, onde a Patrícia Falkos, que tá lá desde cedo também, acompanhou a chegada do caixão e fala com a gente ao vivo. Cemitério que foi aberto pro povo, né, Patrícia? Tinha uma expectativa se iam permitir as pessoas entrarem ou não e a administração do cemitério decidiu, com a ajuda, apoio e autorização da família, a deixar, então, o povão entrar e participar dessa despedida. Boa tarde, bem-vinda. E é bom salientar que o tempo tá ajudando muito também, né, nessa última homenagem aí ao Gugu Liberato. Oi, Trale, boa tarde a todos que nos acompanham no SP1. Momentos finais dessa despedida do apresentador Gugu, muita gente emocionada, claro, e aí o tempo todo eu fico meio que olhando pra trás, Trale, pra trazer aí pra você que nos acompanha justamente o que acontece agora nesse momento. A missa, essa celebração terminou agora há pouco, ali com os familiares, né, a companheira de Gugu, as filhas, o filho João Augusto, a mãe Dona Maria do Céu e também amigos mais próximos. E agora, neste momento, eles se preparam realmente para o enterro, né, pra parte final aqui dessa cerimônia aqui no cemitério no Morumbi. O corpo do apresentador Gugu saiu lá da Assembleia Legislativa por volta das 10h20 da manhã. Foi um trajeto que durou aí quase uma hora, uma hora, né, até chegar aqui dentro mesmo do cemitério. Foi escoltado pela polícia militar, por agentes de trânsito e ele veio no carro do corpo de bombeiros, né, num caminhão aberto e quem estava acompanhando tudo foi o filho de Gugu, o João Augusto, muito, muito emocionado, que inclusive daqui de cima, onde eu estou, eu consigo ver que ele está lá também nesse momento. Acabou de colocar uma rosa, eu não sei se vocês conseguem ver a imagem, mas daqui onde eu estou, ele colocou uma rosa agora no caixão do pai e foi uma homenagem, assim, também que ele fez pros fãs que acompanham. Quando ele chegou, gente, no caminhão dos bombeiros, ele fez questão de acenar pras pessoas que estavam aqui, agradeceu muitas vezes esse carinho com o pai. E a gente segue acompanhando, você falou há pouco, Trale, que o cemitério realmente foi aberto para o público. E aí a gente também aposentou... Quando viu toda essa mobilização, tantas pessoas que viajaram aí pelo Brasil, né, para chegar aqui em São Paulo, autorizaram... ...as pessoas se despedindo nesse momento do apresentador Gugu Liberato. Um gesto que certamente o Gugu autorizaria, né, gente? Ele tão próximo do povão, tão querido pelas pessoas, obviamente a família tomou uma decisão com base na história de vida dele e permitiu, então, que os fãs entrassem no cemitério para acompanhar o enterro. O jazigo é da família do Gugu, o pai dele, lembrando a você, foi enterrado ali 10 anos atrás. A família toda acompanhando, uma família absolutamente unida. O Gugu deixa aí três filhos, um casal de gêmeas, um rapaz. E a companheira dele, né, a Rose, estavam juntos há muitos e muitos anos. Mãe do Gugu, emocionando todo mundo, 90 anos de idade, cadeira de rodas, sempre presente em tudo na vida dele. Foi ela que viu a notícia lá nos Estados Unidos, exatamente uma semana atrás, em Orlando, da morte do filho, né, quando houve aí o anúncio médico da morte cerebral. E, portanto, uma semana depois, a gente tem hoje o enterro do Gugu aqui em São Paulo. Vamos bater um papo agora com o Wallace Lara. Ele tá num outro ponto ao vivo, bem na porta do cemitério. Wallace, boa tarde, bem-vindo.